E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, aqui é o Ramuda para a continuação da Liga UW, tomou 1-1, espero jogar mais rápido, no último jogo eu não cheguei a olhar o replay, mas provavelmente deve ter cometido algumas misplays, tudo para mim estava muito close as decisões, então é aquele negócio, quando eu estou fazendo vídeo, algumas vezes o cara não percebe alguma nuance das jogadas e acaba cometendo algum erro, normal, sendo que a primeira vez que eu jogo baralho, estou dando as minhas desculpas pela derrota, mas vamos ver se eu consigo um 3-2 pelo menos, para você pagar. Estava vendo aqui, estava muito alto, estava vendo aqui, talvez seja bom colocar a carta aqui, eu pensei que talvez ele fosse pior que o Gingibruto, porque o Gingibruto já sai batendo 1 e depois ele tem evasão, e algumas vezes um 2-2 terrestre, acho que a maioria das vezes, um 2-2 terrestre não é lá grandes coisas, só que quando você tem múltiplos bichos e tal, e você quer se defender, talvez um ou dois não seja tão ruim no baralho. Eu erro aqui, eu não aceitei a partida, eu não vi aparecer aqui para mim, deve ter aparecido, eu mudei de aba aqui sem querer. É isso aí, era a partida, começou a partida, acho que eu já enfrentei esse derrame de fogo, na minha última liga eu enfrentei ele, ele estava Demono Black, tá então. É, está de novo eu acho. Será que a jogada acerta? Vou ser com drop 1, vou ser com trago. Mais que ele mande eu sacrificar. Eu não vou sair com o barra 1 para ele não dar um passe, se ele quiser dar um, um defile, né, só para tirar o bicho da mesa e poder dar edita. E outra coisa que pode me complicar é com o bajulitz, né, com o bajulitz, né, meio como dar uma complicadinha. Dois bicho barra 1 na mão. Já deu edita, isso. Não é problemático. O que será que é? Eu vou optar por fazer o Ginger Brute. Como eu tenho um humano só de drop 1, eu gostaria de fazer no outro turno, a recruta com o draw. Então eu vou fazer, vamos ver, fazer o Flare Rusk. Além do que se eu faço o recruta ele entra um barra 1, né, o defile já mata. Parece que quase qualquer remova dele mata meus bichos. Seria preferível eu baixar um, algo mais fraco. Até essa talvez pudesse ter sido a minha primeira jogada para tomar o edita. Só que eu pensei se ele desse um defile. Então ele fez um cheat rematch. Beleza? Dá o mesmo draw. Eu vou aproveitar aqui para comprar duas. Saí dessa, desses mesmos draws. Tem uma mana. Vou fazer o Ginger Bruto. Não posso atacar e vou passar. Posso, né, mas vou perder meu bicho. Ele vai dar em um file. Beleza? O interessante é que eu posso ganhar do Monoblack no card advantage, né. E essa aqui vai ser um outro match problemático já que eu só tiro os bichos atacando e bloqueando. Se o cara quiser fazer uma sequência das rodelas, eu só aceito. Meu side não está muito parado com esse tipo de coisa. Acredito que eu vou ter que trazer Journey só para ele não ter tanta criatura na mesa. E se aproveitar disso, no caso. Acertar aqui para colocar. Sign in Blood. Vai tentar que o End, né. Ele não fez nada. Eu baixei um Synod. Vou comprar duas cartas. Esqueci de comentar já. Faço o Traben. E vou fazer o All York daí. Vou fazer o Prisma. Acho que vou deixar para o próximo turno o Prisma com Core Sky Fischer. É, talvez aqui. Eu pensei que o Gengibru teria ter evasão e tal. Mas o problema está sendo que eu estou gastando todas as minhas mana, né. Não está sobrando uma mana para eu poder atacar um. Tatic. Fazer. Tá. Fiz o All York. Vou passar. Ele provavelmente tem uma removal porque ele não passa a prioridade nunca. Tá. Vamo ver. O 1998. Vamo ver. Oymmo. O!! Vamo ver. Vamo ver. Vou ter atacado, é óbvio que ele tem um ninja preto, não faz nem sentido ele atacar Ele deu uma nerf, pra mim tá valendo Beleza É, não gostei da jogada do meu oponente, foi meio... Pra mim um por um contra o monoblack tá valendo Sendo que eu tenho... Clue... Ai, rateei né cara Porra Torar Clue agora Efeito... Comprar do Prisma Chateado Fechar do Prisma no topo, daí eu faço o Prisma Core Sky Fischer Agora eu não vou poder bloquear, vai valer a pena bloquear, senão vou começar a tomar... Posso tomar edit, esse tipo de coisa Ou eu tomo Eu vou a 17 Não vou bloquear mesmo Ok, fui errar Descer Dali duas Prisma Vai Sky Fischer Devolvendo Prisma Eu devolvo o Flare Lusk Não, acho que eu devolvo o Prisma Caiu o valor Eu não vou atacar, velho Eu não vou defender com esse geng bruto, eu vou atacar ele Tem dois blocos bons, né O cara tem que fazer algo muito forte pra... A única coisa que me ferra mesmo é uma sequência das rodelas, nessa situação Thorne não é bom pra ele, vai me ajudar O que poderia me ferrar é um ninja mesmo Ai, com Bajo Whips Tá, beleza Então eu vou ter que... Par o Flare Lusk aqui no geng bruto Isso, vou comprar Carta Journey Vou baixar Tranquil Cove Par aqui Passar Pra ele não ganhar... É... Deve ter dado Journey com Bajo Whips Agora eu tomo umas rodelas e choro, né Aí ferrou, né cara Porque agora ele consegue dar um em mim e um nele Cara, foi 25 de vida Aí, ó Preço a pagar por não usar remoções Vou ter que tirar a Witch Não vou perder pro um dedano, né cara Ah, era só ter tirado a Witch, cara Cagado também, três dedano desnecessário Quis equipar o bagulho Não fez diferença nenhuma Fazer um Prisma Quatro, cinco, seis, sete E... Peraí Fazer outro Prisma Porque se ele der umas fodelas Eu vou a 10 sacrificando Só que ele bate com tudo e eu perco o jogo Então... Prismatics O bagulho é Luz Life Então não tem o que eu fazer Vou poder bater, né, pelo menos Porque... Vai dar muito certo Tá em um Blood, ok? 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 Eu dependo do cara não comprar uma carta Pegurou o meu bicho Vai lá, Amagrão Vai lá, Amagrão Comprar duas Comprar duas Comprar duas For Andralbon Aqui Bater 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu... Vou atacar aqui E vou passar Eu quero dar o Prismat caso ele tente me atacar 3, 6 Vou tentar matar meu bicho, será? Agora é a questão do Top Deck, né? Se ele tem, ele tem Então eu continuo jogando Seria bom se ele desse um 7 mana editor aí Pra eu poder Que me atacasse Eu vou sacrificar o Recruter Já que eu não consigo atacar Os Voador atacam pelo menos Ele pode atacar com tudo Eu vou matar o Shetring Rats Ele não tá atacando com as formas Esperar, né? Vamos ver o que ele vai decidir fazer Ele optou por não fazer nada Sabem? Link Rock Tá Vou... Deixar 3 manos de pé Fazer um Prisma Se eu comprar um Journey Um Ginge Bruto 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então... Vai jogar safe Bater 4 O que eu poderia fazer, cara? A questão é Eu faço... Ele faz um Mercador Tipo assim, ó Ele compra o Mercador no topo Se ele tivesse, ele teria dado Mas se ele comprar Eu consigo estourar E a 10 e dar um Prismatic Pra preto e eu não tomo nada, né? Só que eu não tô dando dano no cara, velho Acho que eu vou... Vou me arriscar aqui a... Eu baixei Lend Se eu não baixei Lend Eu posso devolver um Lend e fazer de novo Tá, sacrificou Ramuda Torno Ramuda Castor aqui Cast... Eu não fiz Lend Vou... Vou devolver um Lend Ai... Passar Daí eu consigo... Dar Prismatic E... Estourar o Ginge Bruto Pra ganhar 3d vida Caso eu precise É, acho que eu tô jogando muito safe Pro jogo que tá mais pro cara Do que pra mim, né? Talvez a jogada certa É dar a win Fazendo mais criatura, né? Ele não me deu uma ajuda, né? Cara, tacou só com 1 É só bloquear Ganhar 3d vida Ele não tá querendo perder a devoção, né? Ganhar 3d vida Eu teria que bater agora mais 3 vezes Caso ele não mate nenhuma criatura minha, né? Perdendo Entende-os Se definiu o dano ele ganha vida Tá? Bom, acho que se ele não dá dano ele não ganha vida É muita vida que ele ganha, né? O preto Vamos ver se funciona isso que eu tô pensando Não funciona Caguei Eu precisava dar o dano, mas não deu Não deu certo, o que eu pensei Me dá uma ajuda, cara Então Toquei fora a minha carta, infelizmente Vou fazer um humano Ai, que cagada, velho Toquei fora uma das Partes que poderia segurar o jogo Baixei land Aurioque Fazer uma journey Journey no Mercador Bater 6 rolando Tá chato, cara Pelo menos eu Sei lá, viajei Tem carta na mão Tem um Não é que o cara comprou Um arquivo mesmo Meteu na Um hardcast Édito Essa O trabe Vamos ver o que ele vai fazer Se ele me atacar eu vou Bloquear e dar prevenir Beleza, não fez nada Vamos ver Tem uma carta boa Um bicho, quanto mais bicho melhor pra poder sacrificar Dois Dois Quatro Aurioque Recruta Equipar aqui no Blint Rock Bato Tudo voando Legal, né Não tem nem como se defender O último draw dele vai ser um pântano Pra me ajudar Eu podia ter equipado Mais um Mais um No outro bicho Pra poder bloquear aqui Se eu comprar Pra ganhar esse jogo Concedeu Cara, consegui ganhar o jogo Né Ainda Fazendo umas Rateadinhas Vamos lá Colocar Relíquia Journey Acredito que Dispel Não sei Vou tirar O Ginger Bruto é meio fraco Mantle of Tides Acho que também deve ser um pouquinho fraco Pismatic Não é bom nem ruim Talvez eu precise Porque eu não tenho como lidar com as criaturas Então Caso eu Lide só com o O dano dos Fodeus Eu consiga ganhar a partida Definitivamente os Draws são bons Porque eu consigo dar Eu tô conseguindo fazer por uma mana E eu acabo ganhando por vantagem de carta Nessa partida, né Vou tirar os Tides, eu acho Vou tentar manter Um número de criaturas aqui É isso Dispel não é Ah, Dispel vai prevenir uma destruiçãozinha de criatura Mas não é lá grandes coisas Não é como se eu estivesse protegendo um Atog Da vida Ou uma serpente Eu tô protegendo um monte de bicho fraco Ai, faltou uma Faltou umas cartas aqui Tá, vamos ligar Meu oponente equipou com 7 Muito arriscado Apesar de boa mão Será que eu quipo com isso, cara? Se fizer o Prisma Eu também se o cara dá um duresmo E o Prisma acabou Vamos ligar Eu vou equipar Vou colocar 2 Lens pra baixo Snow Não, tranquilo O Dark Steel é bom, cara Vou colocar o Dark Steel pra baixo Vai faltar o Metal Craft Mas vamos lá Vou faltar sem Metal Craft Só que aqui eu consigo Corrigir a minha mana Falei a pena Deixar a planície E fazer direto O Recruta Saiu de Baron Moor Então quer dizer que ele Não tá afundado Já na mão inicial Então o cara Saiu de planta No ciclão dessa carta Vou sair de Profetic Prisma Pra tentar agregar Uns artefatinhos na mão O cara saiu de dureza Vai tirar meu Prisma Obviamente Tentar tirar meu Interação de cartas Não faz sentido Tirar Só se a mão dele Tá muito ruim De bicho também Ou ele vai dar Outro dureza Ele demorou muito Pra fazer isso Nihil Que bizarro Nihil não era uma carta Que eu esperava Por causa de Um Prismatic Stranding Incomodaria agora Realmente é um Cheat em Rats Eu tô bem afim De comprar um terreno E daí com um terreninho Eu faço um Recruta Eu tenho o Core Sky Fisher Signing Blood Beleza? Então não vou tomar Já o Hidden Rats O cara deu uma zikata Vou aproveitar Eu vou O cara fazer o Core Sky Fisher Se quiser fazer alguma coisa Ele faz Mas vamos gerar valor Depois eu tomo um Edito De boas Tomo tudo certo Já que o Edito Vai matar Todas as cartas são boas Essa é melhor Mas Eu tomo um Edito Beleza Me riu É uma carta meio morta Vamos lá De Prisma Tentar gerar valor Então Enquanto ele não tá fazendo nada Vamos jogar pro Value Game Da Dark Steel Fazer uma Relíquia E fazer um Recruta Vamos analisar lá uma Então eu fiz isso aqui Já que ele não tá fazendo Terceiro Pântano Ele pode dar outro Edito Mas tipo Ele não toma um Defile Mas vai dar um Pântano Daqui a pouco ele vai dar um Defile Mas só morre pra um Edito Agora Blood Ah eu fiz certo Imaginei que eu podia tomar uma Dureza E ó Fica com a carta morta na mão Cara se o Loco tivesse tirado Meu Prisma Teria me ferrado bastante Tipo ele tirou um Journey Sendo que ele não fez Nenhuma Criatura Relevante Sabe Bem estranho Aí eu comprei o Prisma Que ele queria Tanto me ferrar Zila 1 Vamos Bater 3 E vou madrar o cara Na Orihok E um Glint Hawk Devolvendo o Prisma Daí vai ver o Tomo Dureza agora Mas já tá valendo Já tá valendo Um 7 de Poder na Mesa Dois turnos Então ele tem que lidar com as minhas criaturas Posso tomar 2 Defile agora E orar Um Edito Vou sacrificar o Faz diferença agora Eu vou sacrificar o mais forte mesmo Porque ele não tem glória E agora tudo Toma Defile mesmo Vamos lá Vamos ver Vou fazer um Clear Rush Antes do De atacar Beleza Putz Podia ter tido isso antes Na verdade Estaria Estaria bom pra mim Que eu Teria sacrificado aqui Pro Edito Poste a 8 Daí eu faço um Prisma Um Grau bom seria um Podcast One of One Mind Outro Of One Mind Esse também é bom Daí no próximo turno Eu já faço de novo Estourou Não se aguentou O Anyhill Bomb Fez nada com o Anyhill E tipo Eu não preciso estourar Relíquia Porque Pelo que eu vi Quase nenhum Mono Black Mais está usando o Gurmag Então isso aí Já me aliviou um pouco Já ciclou Isolou meu cemitério Estou bem lento Fez mais um End Fez umas fodelas Beleza Vai Esperar um pouco da vida Dois só E daí Ainda assim Ele está em dois turno Turn Clock Dá-lhe porrada Cinco Tão na cara Esqueci de ir lá Vou fazer Ó Tipo Se eu tivesse deixado 3-3 Ele é só bloquear E não vale a pena Eu fazer Equipar o Flare Rusk Acho que não valeria Isso aqui me previne Um Editor Pelo menos Tá Vou fazer então Acho que eu vou fazer um Glint Não Espera aí Vou fazer um Core Skyfish Daí devolvo o Prisma Faço Prisma E deixar uma Mana Faz muita diferença Então eu tenho Ah não Ele vai a 9 Se ele fizer outro Poderia É não tem Não vai a 7 Por outro Anyhill Pra ver se ele compra algo Do jeito Tá na ruim Pra ele Acho que é até certo Fazer o Core Skyfish Porque eu posso Bloquear o Mercador Então o opponent Não comprou nada Mais uma vez Mostrando que Fly Caga palma no Black E Essas cartinhas Chata aqui Sendo 2x1 É muita vantagem Minha mão era boa Ainda tinha mais Draw Draw Criatura Uma proteçãozinha Vamos ver o que eu ia comprar Um Traven Que é mais Um Draw Ah em Prismatic Não ia ser bom É mas ó Então é isso Tamo 2x1 Vamos pro próximo round Bom pessoal Quarto round Tô no Draw Vou equipar com essa mão Um Drop 1 Um Drop cansado Ah não Bora pro Mundo Red Ah não Agora eu tenho Os Prismatic E ó O deck aqui Comprando Prophetic Prisma Só isso que eu precisava Mesmo Vamos lá Vermelho e Branco O deck Será que é Maldito Squadron Hawk Ai ai Que chato Quantos que ele vai pegar Ah ele vai pegar 2 Não vai querer Tem que descartar Uma carta Ou pega 3 mesmo Carta Ai ai Que apelo Vamos lá Fazer um Prisma Então Bater 3 Daí eu consigo Não trocar com o bicho do cara Não ia bater com o Barrão Pra aproveitar pra dar dano nele Se ele fizer um landzinho virado Todê boas Vai ter essa Boris Gerson Maldita Atacar com Diorne é legal Vou atacar então Com 3 Acho que ele vai querer usar Prismatic Quando ele for poder dar Na verdade Prismatic Contra mim é horrível Porque os bichos dele não matam Então eu vou fazer um Então eu vou fazer um Warden Recruit E um All Rock Sanchez Tá agrada né Aproveitar que o cara tá fazendo um monte de Bicho um Barrão E daqui a pouco vem aquela 3 mana lá Pampa todo mundo 4 mana Fala-se Sentinela Beleza Safado Vai ser ruim de tirar essa coisa dele Bem ruim Ai ai E agora É só ele dar um Prismatic Vai começar a comprar carta Eu só tenho fonte de dano Branco É só dar um Prismatic Como eu falei É a da mãe O que eu vou fazer Vou Esperar aqui Tá Será que o Flare Rask eventualmente passaria Mas Não vai dar muito certo O cara tem mais um Squadron Rock Ai 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 Que carta Isso aqui Faz o Magic Vamos lá Eu tenho 3 humanos Se eu atacar com o Oriok A questão é Eu preciso atacar com os 3 Pra forçar ele a gastar o Prismatic Se não se eu atacar com ele Dá um Chump E deu Até eu precisar Os caras são malandros Eles vão ficar enrolando Com esse negócio Então Pra não perder tempo Vou Fazer um Journey No Palace Sentinel E dai eu vou Atacar com tudo Eu acho que eu Obrigo ele Ele a A fazer Acho Ou ele pode deixar Acontecer E dai depois eu É Não deixou nada Pulou nem to Uma carta que eu tenho que me ligar É que ele pode ter Ele é Tricker Então eu não vou fazer O Blinthalk devolvendo aqui Se eu deixo tudo um barrão E tomo eletrique Ele Esse vídeo aqui Eu nem mostro Tão vergonhoso que seria Journey Beleza Vai dar no Journey Não Ou no Bicholador Traben Tá bom Então o que acontece agora Aqui Vai ser difícil Eu tirar de novo Por causa que ele pode ter Bolt Ai ai Vou comprar duas antes Será que vale a pena Eu dar Journey E aqui Eu não vou conseguir mesmo Então vamos Ele dá Triple Block Eu mato Dois bichos dele Né Uma fé Uma fé Faz diferença Slayer Rusk Não Então vamos bater Pra ele não dar Múltiplos Blocks Ai maldito Tá É só ele bloquear aqui Um cover Fazer uma petição Pra tirar a Monarca do jogo Carta maldita Devolver o Prisma E com o outro Eu vou devolver o Flay Rusk Mesmo pra não perder tempo Meu sonho é tirar a Monarca do cara Tem um Journey ainda Talvez Faça alguma coisa Vai descartar outro Prismatic Que ideia que só faz isso Ah um Rally Tá bom Um Rallyzinho Que da hora Agora ele pode até Dar o Prismatic dele O Rally Dependence do Grave Pra trocar Agora Maldito Seja Vou dar um Journey Nesse Traben Tá muito opressor Esse Traben Matou a minha ficha Comprado Uma carta antes Vou ter que dar um Journey No Traben Do cara Talvez fosse certo Dando o Voador Mas Vou tentar atacar Agora Ele tem uma Token Meu Deus Não tem amor Cara Ah A carta Tá chata Velho Ah eu tenho Ginge Brute Nesse baralho Vai ser o Ginge Brute Que vai me dar A vitória Não sei se nessa partida Mas em alguma próxima Que é isso Meu Vai Amado Eu até me bater Não quis me bater Beleza For me Best for me Pode Fazer mais um Prisma Agora mesmo Se eu tiro Ele também me tira Né Eu tô numa situação Muito favorável Porque não tem como Vou atacar primeiro Com os Flyers Aqui não tem mais O que eu fazer Né Tem proteção Ah tá Não Certo Eu tenho no baralho Também Pode vir uns meus Que daí eu também Enrolo bastante O jogo Né Tô uma boa Enrolada Nesse jogo Não tem como Anular Pera O loco comprou Já umas 4 cartas Aqui Era pra ele ter 0 cartas Menos 1 E o bagulho Apelando Infinito Tem mais um Looting Também no Grave Caso ele queira Mudar As cartinhas boas Na mão dele Tem Mas tá close Tá close Tô fazendo um monte De valor Também Esquadron Hawk Só um Que eu dei Pra Flare Esque Só que eu pensei Que eu ia ter Uma oportunidade Agora não tá Mais close Não O cara Tá apelando Vamos lá Vamos ver O que ele pode fazer Ele tem duas manas Se ele bater Com o Seeker Acho que eu vou dar Double Block Com o Recruta E o Germ Mesmo O Recruta Não faz mais nada É A única coisa Que pode me Me ajudar Nesse jogo É um Prismatic Mesmo Porque senão Quem vai me matar É ele Eita Pelo Tem um Looting Não Outro Prismatic Ai Caralho Vamos lá Quero aproveitar Esse Esse Monarca Também Fischer Quero usar Umas quatro Relíquias E Relíquias Deve dar Uma boa atrapalhada Nesse deck Obrigado Ficar na Defensiva Eu vou bater Com um Aurioc Só Pra ver Se eu Tiro Se ele quiser Dar Triple Block Foi o meu jogo Perder uma Ficha Só Beleza Vai ter Mais Battlescript Na mão Cara Vai jogar Rápido Que esse Jogo Tem Card Que vai Demorar Avertei Já 6 Porque eu Não posso Fazer Nada Só Posso Bloquear Ele Quer Uma Tá Fazendo Não Me Vou Bater Aqui E Deixa eu Ver Nem Seguir Mais O que eu Tô Fazendo Vou Bater Só Com Dois Pra Não Perder Todos Meus Bichos Porque Não sei se Pra ele Vale a Pena Se eu Atacar Com Meus Voador Ele Seu Bolt Eu Já Tava Atacando Com Esse Guardian Of The Packs Há Um Bom Tempo Acho Que Ele Tá Com Medo Que Eu Ataque Com Meu 3 3 Não Se Faz diferença Tá Um Por Um Fazer Um Orioque Um Recruta Manter Essa Carta Lefar Um Prismatic Prima Clube Beleza Não Bermet Não Sabia que usava Ice Bermet Pra que Será Que Qual Que Amor De Usar Ice Bermet Será Baixou Mais Um Land Vai Fazer O Que Sei Lá Outro Battle Scrit Vou Fazer Um Eletric No Branco Ok Acho Que Não Tem O que Fazer Muito Barra Um Voar Alguma Coisa Chamada Tempo Eu Também Não Sei Se Ele Tá Jogando Em Volta Do Meu Posso Dizer Num Prismatic Eu Posso Ter Comprar Uma Carta Só Cri Um Prismatic Pra Enrolar Seq Baixar A Ilha Olha Como Ele Virou Seeker Eu Vou Atacar Com Os Terrestres Ah Não Mas Os Terrestres Bloqueiam Seeker Tem Muito Que Fazer Eu Tá Perdido Pessoal Acho Que Não Vai Dar Win Muito Difícil Dar Win Beleza Ele Realmente Ele Não Sei se Ele Já Tinha Desde O Inicio Eu Perdi Uma Ficha De Germ Vou Acabar Perdendo Minhas Criaturinhas Legais Beleza Faz Diferença O que Ele Tá Fazendo Vamos Lá Vamos Dar Uma Enrolada Enrolar Se Claw Looting Tá Tranquilo Ai Por que Eu Não equipei Flayrus Porque Eu Tenho Um Prismatic Na Eu E Metapai I Da Ruim Se Tivesse Mana Sobrando Que Paria Assim Fez Um Traben Outro Seeker Caralho Esse Seeker Estão Ficando Perigoso Ele Tem Certeza Que Eu Tenho Prismatic Porque Ele Não Tá Atacando Tá A Benzer Aqui Vamos Vamos De Aqui Vamos De Aqui Ah Comprei Um Manto Carmo Não Posso Não Posso Equipar Ok Fazer Isso Aqui Matei Com Meus Bicho É O Manto Não Vai Valer A Pena Pra Já Deu Prismatic Nem Tá Cara Eu Tomei Quantos Prismatic Tomei 4 Já Mais Um Beleza Carcai Uma Revista Rally The Peasants Beleza O Cara Cagou No Pro Lance Agora Que Eu Cago A Pau Vé Que Jogo Estranho Cara 5 9 12 Coloquei Assim Mesmo Pode Ganhar Um Milhão De Vida Ai Ai Cara Pego Primeiro Amor De Deus Cara Só Quero Tirar O Monarca Olha Como Monarca É Tosco Cara Eu Simplesmente Não Tirei Monarca Do Cara Eu Não Tive Chance De Tirar Monarca Agora Pra ser Um Negócio De Mesão Aqui O Bagulho Não Possível No X1 Vai Tirar Todos Meus Bichos Ah Que Valeria A pena Eu Ter Feito O Manto E Ter Equipado Né Cara Vou Aqui Passar Tem Mais Um Rally De Peasants Né Não Todo Tempo É Tempo Aqui Cara Porque Querendo Não Tem Relógio E É Uma Variável Do Jogo Vai Que Eu Ganho A Segunda Partida Né Cara E Com Certeza Esse Jogo Vai Ser Bem Lento Bem Lento O Cara Tá Dando Overkill Aqui A Não Não Precisa Fazer Nada Né Já Tinha 7 Dano Agora Se eu Tivesse Seria Bem Bom Pra Eu Ter Prismat GG Vamos Ver Podcast Aqui ó Aqui a carta Que tirava O monarco Do cara Desgraça De carta Não Vem Relíquia Não sei Elemental Blast Acho que é melhor Porque com certeza Vai puxar Gorila Contra Mim Journey Sucks Journey É Ruim Vai ser Ruim Pior que Mantle of Tides Não é Ruim Cara Vai deixar Porque ele só tem raio Pra trocar Ele vai poder Bloquear com múltiplos bichos Player Ask Tem cara de ser Uma carta Mais ou menos Agente bruto Eu vou deixar Não acredito Que eu não comprei Eu me esqueci Da carta Também do jogo Que existia Eu tava focado Em comprar Prismatic Pra enrolar Mais o jogo Teria me ajudado Bastante Prismatic Naquele momento Que eu perdi Todos os meus bichos Metalcraft Que eu posso tirar Um recruta Recruta Não é ruim É mais No early game Tirar um Of Unmine Mas é Drawn Cara Ai Jogo lento Traben Não sei o que tirar Tirar um Traben Tem um humano Do meu baralho Não creio Não creio Não creio Vou que par Vou que par Eu vou comprar Uma mana Vou comprar Uma mana A mão é muito boa Quero Quero me ligar 5 Tenho chance Vou jogar Rápido Essa mão Tem tudo Pra dar errado Mas também Se eu compro Terreno Dá uma leve Acelerado Aqui Eu faço Prophetic Prisma Glint Hawk Esse tipo De coisa Eu tô jogando Pioneer Aqui O botão Eu faria Um só Artifact E Traben Acabou Isso Acabou Meu jogo Vou comprar Um land O cara Comprou Um Traben Eu acho Que eu tenho Que usar Esses land Isso aqui É muito Roubado No palco Roubado Não Muito útil Nesses múligas Comprei mesmo Prisma Uma outra Dark Steel Não é muito bom É muito útil Porque nesses múligas Tu consegue Par com pouco Terreno E tu Acaba não Perdendo Landdrop Não destrói Meu Cara Usar isso Eu não sabia Realmente Não sabia Como é que Os caras Conseguem usar Tudo Relíquido Vou proteger Minha carta Vou fazer Prisma Comprar Aí Eu to Eu to comprando Muito Dark Steel Vai voltar Pro jogo Tomar que detendo De eu comprar Uma ilha Ele pode dar O shenanigans No 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 Screech Ele já pode fazer Ok Click Click Ah Fiz errado Eu não to usando As Dark Steel Eu não faço ideia Eu acho que ele vai destruir A minha ilha O que eu posso fazer Eu já condei o draw Do turno Ele pode fazer isso aqui Uma vez por turno Mas ele não Ele não agrega nada Também Se ele optar Por dar O shenanigans Eu tenho que jogar mais rápido Que eu tenho Vou atacar com Com dois primeiro Ele vai bloquear Pra mim Tá valendo Se ele não ficar Com as duas criaturas Tem que fazer Ele tem cara De ter outro Battlescrete Vou Comprar duas Só branco Sobrando Fazer um recruto Mas eu to bem Aqui Se ele tiver Dash Nenegens De boss O meu land Ou prisma Tá tranquilo Ah Isso eu não faço Ah E Milão Esquadrão Rock Pra mim Tá valendo Muito Vamos bater Três Minha ferraria Ele tem um bolt Vamos bater Três Fazer um core skyfisher Peraí Eu vou Fazer uma Tranquil cove Gerar aqui Com uma branca Fazer um trabe Daí eu faço um core skyfisher E devolvo o prophetic prism Pra mão Turn target Beleza Só tem uma carta Na mão Então tá De boss Pra mim Se eu tivesse um Milô De novo Cara Vou mudar ele Destruir o Ringe bruto Destruir a minha pista Beleza Tomar um do cara É boa Vamos passar Por idade Vou tomar Quatro Cinco Seis Talvez Seis Ele vai ganhar Uma vida E vai comprar Uma carta Ai meu deus O cara Carta Lua Vamos lá Uma azul Eu vou Usar um manto A outra Eu vou dar um prisma Vou equipar No Trabe Não faz muita diferença Vou bater Abrar ele Um cinco Pode skyfish Eu vou devolver o prisma De novo Tentar sempre ficar Menos vantagem de carta É que o shenanigans Pelo menos Faz o mesmo Um por um Então Diferente E o outro Squadron Rock Ele vai poder Sei lá Agora destruir o manto Ou o gengibru A única coisa boa Que está sendo para ele É que ele está Trigando o Seeker Não tem problema Na verdade Pode comprar Um lane Cara Não tem problema Não compra outro bolt Vou só com o Seeker Pode ser um Double Block Perigoso Não vou Arriscar Será? Vou arriscar Vou arriscar Não vou arriscar Não vou arriscar Comer Que boas Essas Já para outro turno Não tem mais nada Vou fazer um artefato Para caso ele destrua o gengibru Eu não perco o Metalcraft Sei lá Porventura Tentar destruir Fazer o Prisma E abaixar da Arxionic Vamos lá Vamos para duas Um Squadron Rock Então Devolver o Prisma Fazer o Prisma Fazer o Prisma De novo Comprei todos os Prism Bateve Talvez eu pudesse Já estar pagando Um aqui até Ele vai fazer a mesma coisa Vai destruir o Prisma Vai ganhar 3D vida Dessa vez ele não fez Deve ter arriscado Se querer é muito chato Eu tirei os journey Vou tomar mais Vou perder Fazendo isso Vou deixar agora duas manas Devia ter deixado duas manas Para se ficar o gengibru Cateado Aí não Prismatic extend Outra história Agora Agora eu compro duas Mas agora Está muito tranquilo Isso aí Tá Faço um Trabing Agora eu estou mais aliviado Vou jogar mais rápido Vou jogar mais rápido Não vou fazer nada Não vou fazer nada Porque eu tenho dois Prismatic Tem dois minutos a mais No relógio Conta bastante Vermelha Vai dar um loot Ok Jogo tenso O cara mandou o que Para O guardião Do impacto Das guild Ou sinal Que ele comprou um Prismatic Estafado Antes de bloquear Vou dar um Prismatic Vai que ele dá Algum bagulho Que não pode prevenir dano Não Não vou nem bloquear Porque senão Eu perco meu bicho Então com certeza Ele tem o Prismatic Que dele Que está na cara Então vou começar A atacar com os Ginge Bruto Foi bom Vou fazer o Prisma Vou aqui no Ginge Bruto Não pode ser bloqueado Somente por criaturas Com Haste Fazer isso aqui Para o mesmo Vou bater Para dois Traben Up Ele pode usar Ele é até obrigado a usar Ele vai tomar Vai tomar a três Vai a oito Só mais uns dez turnos E derrubado Ganha o jogo Ele pegou o Shinene E ganhou se Ah Ele pode destruir Os meus Ginge Bruto Chato Tenho ainda Eu tenho Relíquia No deck Ainda vai vir Ele milou Journey Vou usar o meu Prismatic Não vou deixar ele ganhar vida Será que eu tenho outro Na mão Branco Cara Deu para branco Eu jurei Que eu tinha dado Miss Click Eu consigo dar Mais dois De dano Relíquia Vamos para duas Tá forte E ó Elemental Blast Não pode fazer diferença Vai proteger um Shinene Ganso É gruto Não pode ser bloqueado Vou atacar com Tudo Eu é obrigado Dar o Prismatic Que tanto faz Vou fazer aqui Sack Dispel Talvez seja bom Por causa disso Por causa dos Prismatics Mas a questão é que Se ele tiver Gorilla no side O Elemental Blast É melhor Daí eu anulo direto Gorilla Não sofro Também posso dar em Looting Caso eu ache necessário E vai tomar dois Como é que eu equipei aquilo Eu nem tô Sem foco agora Ele vai dar de novo Shenanigans Eu acho Milou outro Journey Pô Calivinou três Contra ele O cara tem Quantos Journey E concedeu Né É Vamos lá O cara tá De jogo lento É Ah que eu coloco Dispel Com bom é Manto Vou deixar um Manto Colocar dois Dispel Ai Dispel parece ser uma carta Bem mais ou menos Cara Confiar Tem pouquíssimo tempo pra me ganhar Na verdade os dois decks batem meio lento O meu tem um agro mais rápido Só que ele se protege muito No World Game Eu equipei com a mão Eu equipei com a mão certa Um Blade Ah o cara me ligou cinco também Né Nossa eu equipei com essa mão Porque eu vi que não tem ilha Cara Meu Um ilha Uma ilha Vamos entregar o jogo Cara Ah eu não fiz isso Não destrói minha Clou Ai que cagado Eu fiz a Planície Porque Se eu saísse destruído No meu Ancet Den Eu perdi um Land Né Tá merecido Comprar uma Relique Tudo roubado Vou atacar com um É o cara vai pro tudo ou nada Né O jogo tem dessas né O cara com pouco tempo No board Vem a mão Pelé pro cara Fia da E seca ele né Tem que ser outro Squadron Walk Ai se ferrar Vai ter um Um mais dois mais zero Na mão ainda Pra fechar o Chave de Ouro Caguei meu jogo Nossa Que absurdo que eu fiz Cara que diante eu estourar a Clou Né Não nem posso estourar a Clou Que eu perco o MetalCraft Bater com um dois Na verdade eu perco o MetalCraft bem rápido Aqui né Tem que comprar uma Sinoad Um Prisma Como eu não uso ilha Daí seria o Land virado Vou dar Double Block Ai ai Como é que isso aqui não vai dar ruim Vou bloquear com tudo Não mas vai dar ruim Não dá pra ser Double Block É isso aqui Se eu bloquear com os três Ele vai matar o Oriok E mais um Dando sei lá Um Bolt da vida Não vai tá ruim pra mim Vou bloquear com tudo E se ele tiver um Bolt Ele já mata o meu Oriok Ele pode ter outro Tá bom o jogo pra mim Bater aqui Eu fiz isso porque eu vou ter que estourar a Clou Daí eu vou perder o MetalCraft Ai Que anticlimático esse jogo Véi Sem nem o que eu fazer Engraçado né O cara vem com umas mãos E muito rápido agora Tá mas ele não fez Eita Beleza Se eu comprar uma azul de pé Ainda Posso fazer Não ainda também não posso Tem nada que eu posso fazer Uma azul de pé Mais que menos Vamos ver Eu vou ter que Fazer por duas mãos aqui Vim de Bruto E um Recruta Vou atacar com dois Eu preciso Se ele não me matar Agora na volta Eu acho meio viável Eu preciso comprar um Prismatic Pra dar um enrolado Eu vou comprar duas na volta Ah não Morri não Dá 15 certinho É GG Não tem como Não tem como bloquear os voadores Dá 5x3 15 Não deu Ai sacanagem Cara Por que eu equipei com a mão Depois que eu vi ali Que eu não tinha uma azul Eu pensei Ah eu tenho dois drops Esse cara vai me dar overkill ainda Infeliz GG Tá Tô 2x2 Caramba Deu bastante tempo de vídeo Vou tentar jogar a última rapidão Aqui pra não ter que deixar a última partida Fora da lista Mais uma aqui Agora eu vou jogar muito sério Vai vir só as Montelé Eu gostei Achei legal a ideia Mas eu não Eu não cheguei a pesquisar tanta carta Acho que eu deveria ter pesquisado Algumas outras cartas Pra Esse tipo de match E eu não vou começar nenhuma Velho Eu vou ter que apelar pro Choro aqui Just to play first É que paga essa minha mão É Vamos lá Um land Tenho dois Drop de três Drop de um Ah não é mais É um affinity Não é mais Não tem bastante Carta boa Ai ai Eu acho que também Eu acho que com umas mãos Bem merda Tem que fazer um 3x3 Um 4x4 Ai carai Não tem que fazer Não tem que fazer Acho que eu tiltei na última Ah vamos lá Combate Toma 4 Não tem Tá sem vermelho ainda Queria que estourar Ah agora tem vermelho Ih eu vou tomar uma serpente ainda Já E a consistência desses baralhos Ai são meio alto Um pra que eu perdi Na segunda Perdi pra uma affinity Né Será pra uma vermelha Não sei o que que tá fazendo Tomei uma serpente No terceiro E é isso Punido já Ah não Ele quer jogar sério Fiz esse horror Aquilo equipar com uma mão Parece no play Não teria equipado Tá então Control affinity Vou colocar mais duas journey Ahn Céu Não lembra Não tem o blast Boa né Grauzinho de bruto Que são fraco Manto também Ah na verdade O manto é bom Porque eu deixo meus bichos 3, 3, 4, 5 Tirar todos Gente bruto Tirar um Um Off-1 Mind Resta é resto Play Rust Que acho que é melhor Que o gente bruto Por mais que eu ganhe 3 de vida É muito Whatever Ter um barra 1 aqui Não faz muita coisa É isso Vamos dar Então não vou pôr Uma mana de novo Uma mana de novo Tá mas daí também Essas últimas partidas Só tá vindo umas mães inicial Muito ruim Tá ligado Daí vem o Boco Por que jogo Maldito Vou tirar aqui E aqui Recruta Eu acho que tem que ser o recruta E a A code Não é artefato Então já me dá uma ajuda Não sei se eu tiro a Darksteel Darksteel não toma Não toma Remove do artefato Ah eu comprei outra Journey Ele nem viu o que que eu faço Ai 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 Não destrói o Prism Por favor Precisa Vai dar um Frogmite Não sei se essa versão usa Como eu tenho Como eu tenho Não faz diferença Como eu Não quero que eu tome um Gorila da vida Fazer isso Só falta o Floodar agora Ó o que é o que Só faltava pra fechar Com a Chave de Ouro Ih Serpente Zera Nem tô Dá Ele é uma serpente Ih é um draw Bom cara Grabe hein Ele pode anular Vamos ver se ele vai anular Com certeza Ele não viu Ele viu que eu tinha mana azul Não viu O cara tinha um Blast Terramo Ai ai Ah ele mandou aqui no chat Que ele errou o deck E ele acha que era Uma Copa Elemental Pest Ah precisava ter resolvido isso aqui Cara vamos ligar assim Que o cara anular O meu else draw Já me Dá uma tristeza Matei uma Clu Ele pensou que eu tava jogando Com o deck Blink É que usa Tranquilo Pobre né Podia ter sido Eu pensei também Se é possível fazer um UW Com a Serpente Serpente é porradeira Daí vale a pena Dar os draw Ah deck Eu confio em ti Deck Eu vou comprar algo Que não seja um terreno Não deck O cara fez 3 Gir E vai fazer um 4x4 Prefer Vou fazer um Inspector aqui Eu sou humilde Torá Clu Omnit Rock Vamos lá Devolver o Prisma Cara nem tosse O cara tem a Tog O cara tem 16 de poder Na mesa Isso já é Um Tog Fudido Ainda vai dar um Galvanic No bicho O cara não usou um Galvanic Ainda né Já tava pensando em dar Double Block Vou ter que dar né Tem que fazer Tentar matar uns bicho gordos Tem que fazer Temor Ah tinha Temor Melhor ainda Filmei 12 Que isso cara Tô comprando tudo Comprei 4 de jardim Da hora Se tiver um Live Note 3 Acabou meu Tá muito ruim pra mim no jogo Preciso comprar O que que eu posso comprar Posso comprar um TogCast Em cima de um TogCast Vou comprar uns 3 TogCast Algo assim Dá certo Esse D aqui Sem Galvanic É meio inviável Opa Tô escrevendo no chat aqui Um início Vamos lá Bora no Profetic Peace Mano Até me arrisquei Em ter atacado né Porque Agora eu morro pra Qualquer 2 Spell Ó Duas cartas Tá vendo lá de novo mano Já tô ferrado Tá Tô ferrado Cara Ai Ah Tadã Dá um Chump O cara tem Certo que ele tem alguma Remove Eita É não tem Porque Se tivesse vermelho Poderia estar dando um Gorila No cara Que jeito mais fácil De ganhar com o Gorila Tá louco É isso que eu ia fazer O estrago que eu ia fazer Meu Grau um pior que o outro Não Mas eu comprei ideia disso O cara não louou Duas vezes no Grau É Tem uns Sidesbods Que são Potenciais né Acabam ganhando uma partida Só por causa de uma carta Ficou bloqueado Tem 4 cartas na mão A Tog Pra comprar duas Pratico é o terceiro Good Acabado com o jogo Mandaram enxergar no push Levantar o blast O cara 3 cartas O 3 levantou Fuck my life Tá 2, 3 Não deu muito certo Sabia No fundo eu sabia Que ia dar Dá uma ruim ter Não usava o vermelho No baralho Mas Se alguém tiver uma ideia Boa pra adicionar Nesse baralho Alguma Potencial de cards Sideboard ali Eu não Não soube muito bem O range bruto Na minha cabeça Teria sido melhor Mas na partida Que era pra ser bom Acabou não vindo E com certeza É um escopo Muito pequeno De partidas Mas tipo Já dá pra ver Que não é tão Forte Uma partida normal Que tu vai enfrentar Várias vezes Com certeza Ele tem cara De ser melhor Contra alguns decks Mais Agressivos Ou Hard control Tipo Acredito que esse deck Seria bom Contra o B Contra o mono black Com certeza é bom Acabo gerando mais valor Contra o mono head Normal vai ser bom Também Porque agora Pelo menos o side Que eu tinha Era pra fã Perder pro mono head Agora contra affinity É aquele problema 4x4 Nos bichos Tudo 3x3 E eu dependo do manto Só que tem aquele esquema Uma partida Tu vai ganhar Por causa do manto Na outra O cara tem 4 piroblast E a carta é azul Então eventualmente Ele vai destruir Além de tu depender Só de tu depender Da carta Ter um match Já é uma droga Aí tu depender E tu saber Que o cara tem Uma remoção Pra essa carta Pior ainda Então meio inviável Prismatic é muito bom O negócio é que Não tem Tanta sinergia Com o baralho Porque meio que Tu quer gerar valor Rápido Só que É uma carta necessária No pauper Não querendo Não é necessário Tem uns decks Que simplesmente Te batem mais Ou te dão Usar o ink Que tu precisa Se defender Poderia colocar Spellman deck Daí vai naquelas Do que colocar Então é aquilo O manto é legal Só que se tu sabe Que o cara pode tirar O manto é ruim Simplesmente a carta Fica ruim Né Player ask Que eu acho melhor Simplesmente Porque dá um Não humano Como eu falei Também Achei bom Os recrutas Achei recrutas Mais ou menos Talvez dá pra tirar mais Eu deixei Um a menos De cada um Só que É muito forte O problema do 20halk Vai ser que se eu tiver Só 4 prisma Se torna mais fraco O core skyfisher Já não Posso dar no journey E no trabing Que não vai ser ruim Até mesmo Num tranquilo couve Que ganhar um de vida Como eu fiz em algumas partidas E até que foi relevante É, eu acho que o que dá pra mudar É os manto E os vinho de bruto Não sei se tirar Journey do main Só que daí fica naquelas Você tá jogando com um deck De bichinho Sem remoção Sem interação Com teu oponente Tendo muito tech Com bichos melhores Talvez não seja A saída O que pode ser Mexido mesmo É o sideboard Um zero Destruição de artefato Então Problemático, né Um 4 contra encantamento Talvez não precise Tanto Colocar aquela Acho que é 2 branco Mencolor Resila 2 artefatos Talvez não seja Uma má ideia Me ganharia tempo É isso Ainda assim Volto a repetir Foi só uma liga A liga tá cara Não dá pra ficar Testando Até que assim Na liga Ao bel prazer Eu tenho aqui mais Tenho 115 playfots Dá pra jogar mais uma Sem gastar Os tics Próxima liga Acho que eu vou voltar Já com o Gskai Ou até mesmo Com o Affinity Tem que testar o B também Então é esse o B Esse o B é pô Vamos jogar Cadê meu B Só sem as cartas Ah, eu tenho que pegar Essa carta nova Aqui É isso aí Tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Por favor Deixa que ele curtir Se inscrevam no canal Deixem suas opiniões E até a próxima